Fala diferenciado, tudo tranquilo? Começando mais vídeos aqui no canal, cara Pra quem não me conhece, meu nome é Alif Moreira Isso aqui não Pra quem não me conhece, meu nome é Alif Moreira Sou na cidade do Rio de Janeiro Há mais de 4 anos E hoje eu tô aqui, ó 6 da tarde praticamente, ó Tô com aqui de 30, hein Tô com aqui de 30 Só que lá do outro lado, ó Pra buscar lá do outro lado, ó Aí não dá Se fosse lá de cá, até de repente eu iria Já só... Ó, acertei sem querer Puta minha, acertei sem querer, rapaziada Ó a distância buscar Ó, 3.8 a buscar Não tem como Aí fica difícil pra mim Ó, comecei hoje por volta de 5 e pouca, tá, rapaziada Lá de casa lá, botei destino Não consegui pegar nenhuma corridinha boa Falei, quer saber? Tá tudo parado, tudo engarrafado Vou trabalhar um pouquinho hoje aqui em Nova Iguaçu Muita gente já pediu pra trabalhar em Nova Iguaçu já nos vídeos, tá, rapaziada Eu nunca peguei firme aqui em Nova Iguaçu Então hoje eu vou ficar aqui pela região aqui Aqui no Dinâmico aqui Pegar as corridinhas curtas, tá Inclusive eu já fiz uma corridinha curta aqui já, tá, rapaziada Ó, essa aqui da 99 Olha só que corridinha maneira, quer ver? Ó, se liga só Ó, vou aqui na corrida, ó Sem cortar o vídeo, hein Não é fake meu, hein Ó Olha que corridinha gostosinha, cara Gostosinha essa corridinha aqui, cara Aí, ó 14 e 42 Olha o KM 1.3 KM 12 minutinhos, cara Show de bola Show de bola E aí eu já zerei aqui Me rodando, tá Lá de casa lá Eu esqueci de zerar Mas então eu andei de casa Até Nova Iguaçu aqui E eu andei mais ou menos aí Uns 5KM, tá, rapaziada Depois eu zerei E andei aqui 2.8 Com essa primeira corridinha aí Fechou? Então tô aqui em Nova Iguaçu aqui Pegar as corridinhas aqui no multiplicador Ó, 2.5, ó No multiplicador Pegar aqui no Dinâmico Picolé também E ir embora fazer nosso dinheirinho hoje, beleza? Se pegar uma corridinha descendo Até vou, tá, rapaziada Até vou Mas vou tentar ficar aqui pela região aqui do Dinâmico Fechou? Vambora Vamos buscar nosso dinheirinho Que o dinheiro tá na pista Vambora Rapaziada Quando você tem um caso comigo aqui agora, cara Que eu acho que Não sei se todo mundo sabe, tá De repente a pessoa já sabe Vocês já sabem já Mas eu vou passar a informação Tem sempre alguém novato Algum novato iniciando no aplicativo E não sabe essa informação, cara Eu peguei uma corridinha aqui agora A corrida deu 12 reais de passageiro, tá, rapaziada? E aí eu passei a limpar com 22 Pra eu dar 10 de troco Só que eu não tô com troco Porque eu coloquei álcool no carro Então eu fiquei sem troco Geralmente eu saio com troco, né Mas eu fico sem troco hoje E aí eu sugeri pra ela Falei assim, ó O que a gente pode fazer? Eu coloco aqui que eu recebi 22 da senhora, tá E aí quando a senhora for pedir Na próxima corrida Vai vir 10 reais de crédito Descontando a próxima corrida Pode ser? Ou então se a senhora quiser Eu coloco pra pagar na próxima Não tem problema Eu tava sem troco Não tinha o que fazer Ela, lá, me explica de novo aí Vou explicar de novo, ó Vou colocar que a senhora pagou 22 aqui Vai ficar aqui pra senhora Pagar pro aplicativo De crédito pra senhora 9,69 Falei certinho pra ela Mostrei no aplicativo pra ela Certinho E quando a senhora for pedir o outro aplicativo Vai vir com desconto de 9,69 É só pra pagar só a diferença Ela, pô, show de bola Não sabia não Nunca nem vi isso Falei, não Beleza, coloquei aqui Fica tranquila, tá E aí, rapaz Fica a dica Às vezes O parceiro vem com dinheiro a mais E tal Ao invés de você sugerir Pra pagar depois Você pode sugerir Que fique de crédito Entendeu? Então acabei recebendo aqui os 22 Recebi a corrida normal da Uber Tá, rapaziada? Minha corrida normal da Uber E o parceiro vai resolver depois Beleza? Um pouquinho de mostrar aqui Mais corridinhas aqui, ó Um pouquinho de alvorada Que ele conhece E vambora, cara As corridinhas curtinhas aqui A meta é até fazer 50 reais a hora, tá, rapaziada? Mesmo nas curtinhas, cara Partiu? Vambora Hoje vocês podem me chamar de Rei da Cracuda, cara Ó Já fiz aqui no 99 Se liga só Vou até ver aqui, ó Nem eu sei, ó Mas eu fiz muita corridinha, cara Hoje, ó No 99 eu fiz 3 no 99, ó 3 corridas Na Uber eu fiz um monte, cara Na Uber, ó Se liga só Na Uber aqui, ó Eu fiz, deixa eu ver Fiz 12 corridas Fiz 15 corridas Em 3 horas 15 corridas em 3 horas, cara Média de 5 corridas por hora Mas consegui manter aqui 50 reais por hora, tá, rapaziada? Mantei 50 reais por hora E mantive mais de 2 reais O quilômetro rodado, cara Fiz 48 km ali, ó E já tô com 150 reais, tá? 1,3,1 aqui 1,3,1 aqui Mais 30 e pouco É 99, ó Aí Então eu consegui manter aí, cara É, mais de... Calma aí, que barulhento é fogo, cara Moto que me deu do céu Eu consegui manter aí, então Mais de 50 reais a hora Mais de 2 reais por quilômetro rodado Show de bola Tô indo aqui agora Abastecer Que tô no álcool já Acabou de acabar o álcool aqui agora Tô indo lá, abastecer aqui no posto Mata Virgem Pra quem conhece, tá, rapaziada? Posto Mata Virgem Vou lá colocar um GNVzinho lá Esperto E vou continuar, cara Vou continuar Só na corridinha curta Só na corridinha curta hoje Famoso Rei da Cracuda hoje, cara Rei da Cracuda Vambora Rapaziada Vou aproveitar que eu tô perto de casa, cara Vou pra casa logo Acabei de abastecer o carro, tá? Vou colocar pra vocês aí o abastecimento Hoje foi um dia De uma nova estratégia, tá? Eu vou tentar aplicar a estratégia Um pouco melhor, né? Um pouco mais cedo E aí quando tiver quase acabando ali o... Quase acabando ali o dia Joga o destino Pega uma corrida longa Vou tentar aplicar essa estratégia, cara Funcionou bem Eu rodei pouco Eu rodei pouco Fiz um valorzinho Assim, pelo que eu rodei Pela quantidade de horas Legal Mas dá pra melhorar a estratégia, cara Eu acho que eu vou mudar a minha estratégia Beleza? Vou pra vocês aí Como é que ficou os nossos ganhos, tá? Foto do GNV Quanto que foi na Uber Quanto que foi na 99 Certinho Só se é pausar o vídeo Que você vai ver Beleza? E é isso, mano Acho que a gente tem que se reinventar Esse trânsito que tá no Rio de Janeiro A gente tem que cada vez mais se reinventar, cara Se Deus quiser Vamos amanhã Sexta-feira Final de semana agora Vou pegar firme Vou fazer um valorzinho Que acho que eu nunca fiz na minha vida Beleza, rapaziada? Quem puder comentar Como é que tá sendo a estratégia de vocês aí Nesse trânsito, cara Pô, Alif Tô ficando umas curtinhas também Tô ficando umas longas Comenta aqui embaixo, tá? Que eu quero saber de você Como é que tá sendo o seu dia a dia Como é que tá sendo a sua estratégia E não esquece também Deixar o like nesse vídeo, cara Se você puder Deixa o likezão aqui embaixo Me ajuda muito o like, cara E se você é novo no canal Se você chegou aqui agora Puder se inscrever no canal, tá? Me ajuda muito também Pessoal Vamos na estratégia Tenho certeza que essa estratégia aqui promete E é isso, mano Valeu Falou Fui